Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados. Atendendo à pertinência do tema e à sua relevância para as novas gerações, eu vejo-me obrigado a intervir novamente para perceber, desculpem-me a frontalidade, Srs. Deputados, que há aqui uma enorme confusão entre acolhimento familiar e acolhimento em instituições coletivas. Porque a resposta aqui é se é direcionada para a realidade do acolhimento familiar, nós temos que avaliar quantos casos são, e eu há pouco dei os números do país inteiro, não foi da região, do país inteiro. Se a questão é relacionada com a institucionalização, neste caso, e do acompanhamento dos jovens institucionalizados, aquilo que me parece que nos distingue, afasta entre o PSDA e a JPP, pela resposta inclusiva que o Serviço Regional tem, é que, nomeadamente em questões específicas, em todas as especialidades, nós sabemos que há uma primeira prestação do cuidado nos cuidados primários, e depois, naturalmente, a evolução da situação, do acompanhamento, é feita em estruturas centralizadas. E, portanto, o que se está a fazer aqui é exatamente igual, ou o que se faz nas outras áreas. Porque este acompanhamento é feito por especialistas, por gente que está próxima e que está ligada ao setor. Sou deputado Paulo Alves, aquilo que nos referiu, a questão da descentralização e da proximidade, O problema foi, como eu referi na minha primeira intervenção, não é necessariamente estar no sítio ser-se melhor, é conseguir fazer com que se chegue ao sítio. E isso é uma coisa que temos vindo a conseguir corresponder em correlação com as CPJs e com as EMATs. Muito obrigado.